Olá, rubro-negros pelo mundo, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje Pedem a cabeça de Jesus e Braz desmente a fake news portuguesa, roda a vinheta Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho Para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão e o futebol português Vamos lá, pessoal, ontem aqui em Portugal, no Estádio da Luz, Benfica 1x1 Particularmente olhando o jogo, diria para vocês, fazendo um resumo rápido O Benfica saiu na frente, que gol bonito do Cebolinha Cebolinha deu dois drives de futebol de salão na intermediária Tocou para o Rafa, Rafa devolveu, ele mandou a bola para o gol Até ali, aos vinte e poucos minutos, o jogo estava equilibrado O que aconteceu? Depois disso, o Benfica, Jorge Jesus e o Benfica recuaram E o Porto praticamente dominou o jogo No primeiro tempo não teve oportunidade de gol Está certo que o Elton Leite não fez grandes defesas Mas, no segundo tempo, o Porto, numa das únicas jogadas que foram na baliza do Benfica Empatou o jogo O que acontece, pessoal? Eu acho que o Benfica foi garfado aqui entre nós Dois pênaltis marcados e o VAR desmarcou os pênaltis Aos 49 do segundo tempo, o Benfica faz 2x1 E acharam o impedimento Pepe, aquele mesmo carniceiro de sempre Enfim, depois de ter um cartão amarelo faz uma falta violenta no jogador do Benfica Não é expulso O Benfica bate rápido A falta de Cebolinha faz o segundo gol Também anularam Então, assim, ficou no 1x1 o jogo O que deixa aí o Benfica fora da fase De entrar direto na fase de grupos da Champions Enfim Alfinetadas à parte, nas entrevistas coletivas O Sérgio Conceição, mesmo estando no banco Ele não deu entrevistas ontem Mas o auxiliar dele deu entrevista Enfim, falando que o Porto ainda tem chance Enfim, falando que dominou 80% do jogo O Jorge Jesus também deu alfinetada ao Porto Dizendo que essa temporada o Porto não ganhou absolutamente nada E o Benfica ainda pode ganhar a Taça de Portugal E a Super Taça de Portugal Se ele ganhar a Taça de Portugal e disputar com o Sporting Que é o provável campeão Mas o que acontece É que ontem Em um debate na CNTV Apesar do empate E apesar do Benfica estar mais perto da vitória do que o Porto Os comentaristas não perdoaram o Jorge Jesus E depois de algum tempo Voltaram a questionar de novo a presença de Jorge Jesus No Benfica na temporada que vem Inclusive, um comentarista dizendo Que o Jorge Jesus deveria Por respeito ao Luiz Felipe Beira E por respeito ao Benfica Entregar o cargo Eu vou mostrar um trecho para... Vamos lá, pessoal É bem verdade que aqui os comentadores Ou como dizem aqui os comentaristas Eles se dividem por clubes Enfim Mas... Fica estranho aí De novo Os comentadores ou comentaristas Como falamos aí no Brasil Pedirem a cabeça do técnico Eu, particularmente Se você olhar o resultado De fato, o resultado do Benfica esse ano Ele é um resultado bastante ruim Em função da expectativa que foi levantada Mais de 100 milhões de euros de investimento Contratação do Jorge Jesus Mas, se você olhar a temporada como um todo Houve, de fato, o fato da doença Da pandemia Que agravou Como o Mister acaba dizendo muitas vezes E acho que isso foi muito prejudicial Enfim Mas, aqui de novo Volta a se especular aí Que Jorge Jesus Pode não continuar Na temporada que vem Eu absolutamente não acredito Né E eu queria deixar claro aqui Eu tô falando de Jorge Jesus Porque eu falo de futebol português também Algumas pessoas ficam chateadas Ah, deixa o Rogério Senna trabalhar Eu sou super defensor do trabalho do Rogério Senna Acho Que ele deve continuar no Flamengo Ele faz um belíssimo trabalho Né E são três títulos conquistados Os três últimos títulos disputados Foram conquistados O Flamengo começa a bater vários recordes Ganhou na Argentina No time argentino na Libertadores Depois de 40 anos Ganhou pela primeira vez Na altitude Ganhou Os três primeiros jogos Da Libertadores Campeonato Carioca Enfim Já tá praticamente classificado Pra final Atravessa uma excelente fase Então Eu sou totalmente contra A quem diz que deve Se tirar o Rogério Senna Eu acho até que o Rogério Senna Ele faz um trabalho muito bom no Flamengo E ele deve continuar Trago notícias do Jorge Jesus Porque eu estou em Portugal E tenho que fazer isso E gosto de dividir Porque eu acredito que o Jorge Jesus Seja de fato um ídolo Do torcedor rubro-negro Talvez o técnico mais ídolo De todos os tempos Do 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 flamenguista De uma forma geral E trago aqui as notícias Enfim E acho que aqui também Jorge Jesus Movimenta Muito aqui A imprensa portuguesa Outro assunto pessoal O paparazzo rubro-negro Ontem Trouxe um Um vídeo Falando Da Do Record O Record É o jornal Um dos maiores jornais De esportes Aqui de Portugal E o título da matéria Dizia Flamengo abre portas Pra Jorge Jesus Né E aí Marcos Braz ficou chateado Com essa reportagem Aqui E de fato Deve ficar Porque De novo Sempre existe Alguma coisa Querendo desfabilizar Aí o Flamengo Mas eu queria dizer O que aconteceu De fato Aqui pro jornal Ter publicado isso É O Vendê Casagrande Fez uma excelente entrevista Com Com Marcos Braz E o Benja Benjamim Fez uma entrevista Excelente Também No programa dele No SBT Eu só vi pelo Youtube Eu não tenho SBT Aqui em Portugal Falando É É Sobre a saída Do Jorge Jesus E especulando Um dia Uma possível volta Do Jorge Jesus O que o Marcos Braz Respondeu E respondeu Em todas as entrevistas É que O Flamengo Tá muito bem Com o Rogério Senna E toda a diretoria Apoia o Rogério Senna Não existe Menor possibilidade De troca Mas o Jorge Jesus Fez uma belíssima Campanha Enquanto esteve No Flamengo E um dia Não existe Nenhuma mágoa Ou algum Alguma Diferença Que o Jorge Jesus Não possa um dia Quando o Flamengo Necessitar Que ele voltasse Para o Flamengo O que acontece Pessoal Eu não estou Redefendendo o jornal Português aqui De forma nenhuma O que eu disse É o seguinte Aqui em Portugal Não se tem o mesmo Acesso As notícias do Brasil Como nós temos No Brasil Ou talvez Não se pesquise tanto Eu tenho acesso Porque eu Eu fuço no Youtube O que que acontece Viram a entrevista Do Marcos Braz E colocaram ali Pode ser um pouco Sensacionalista O título da matéria E colocaram ali Flamengo abre as portas Ou algo semelhante A isso Para Jorge Jesus Não necessariamente Quer dizer Que Jorge Jesus Voltará agora Ao Flamengo Ou voltará Um dia ao Flamengo Enfim Só para explicar Enfim Aqui por exemplo Na televisão Na CMTV Por exemplo Não falaram absolutamente nada Pelo menos que eu tenha visto Em relação a Flamengo e Jorge Jesus Falaram só do Flamengo Nesse trecho Que eu te falei aí Que eu pago Um milhão e meio De multa Ao Flamengo Um milhão e meio de euros Em multa ao Flamengo Para tirar Jorge Jesus do Flamengo Mas nada mais Em relação a isso Amanhã pessoal Semifinal Do campeonato Carioca Flamengo E volta redonda Flamengo ganhou De 3 a 0 Enfim Eu acho que Se não acontecer Uma catástrofe nuclear Flamengo Vai se classificar Com facilidade Para a final Eu vou fazer Uma live Sábado Falando do jogo Sábado Amanhã As 7 horas Da noite De Portugal E 3 horas Da tarde Do Brasil Você que acompanha O meu canal E sempre é muito carinhoso Comigo Por favor Se você tiver um tempinho Depois do almoço No sábado Dá uma olhada Na live Que eu vou falar um pouco Que time que eu acho Que o Flamengo Deve escalar Eu queria que você Colocasse aqui Nos comentários Que time o Flamengo Deve escalar amanhã Quando volta redonda E vou falar um pouco mais Da sequência do Flamengo Tanto na Taça Libertadores No Campeonato Carioca E não vamos esquecer O Brasileirão está aí O Flamengo joga O último jogo Da Libertadores Na quinta No domingo Tem jogo Contra o Palmeiras No Maracanã Então Essa programação Do Flamengo Ela tem que ser Muito bem estudada E o Rogério Senni Com muita inteligência Tem que saber Como vai escalar o time Como é que ele vai usar O eletro Enfim Temos muitas competições Encavaladas Hoje Exatamente hoje Meu canal faz Três meses De existência Eu queria agradecer Muito, muito, muito A todos os companheiros Que fazem comentários Diariamente E trocam E participam Das minhas poucas lives Que eu já fiz Muito obrigado Pelo apoio de vocês Você não sabe Como isso faz bem Eu sou Um torcedor Eu sou jornalista Não me considero Youtuber Eu sou um torcedor Que divide opiniões Aqui nesse canal Traz informações Em Portugal E a receptividade De vocês Me deixa cada vez Mais comovido E cada vez Mais empolgado Para trocar Esse projeto Muito obrigado Nós estamos aí Com 15 mil inscritos Quase chegando A 16 mil inscritos E a alegria De trocar com vocês Todo dia É o que movimenta É o que me dá Força Para continuar A fazer Esse canal Eu tento ali Responder Todos os comentários Eu confesso a vocês Que tem ficado Muito difícil Responder a todos Os comentários Pelo volume De comentários Mas enfim Eu estou dando Até porque eu tenho Minhas atividades profissionais Que não são essas Mas assim Tem me trazido Muita alegria Interagir com vocês Se você gostou Desse vídeo Curta Compartilha Divida com seus amigos Não deixe De se inscrever No canal Acionar o sininho Para receber Notificações Diárias Do Mengão E do futebol Português Saudações Rupro Negras Para você Vejo você No próximo vídeo Aquele abraço Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho